E é maravilhoso, porque você para de querer comer compulsivamente. Você compulsivamente sem ser um transtorno psicológico, tá? Pessoas bem nutridas, são coisas diferentes. Então, comer exageradamente, a palavra ficou melhor, é você não conseguir dizer não pra certos tipos de alimentos. É você ver o alimento, você não conseguir parar de comer, não porque você está com fome, mas por uma vontade exagerada daquele grupo de alimentos. E aí acontece a hipoglicemia, muitas vezes, de rebote. Porque a pessoa vai lá e ingere muitas fontes de alimentos de rápida absorção. Então, pães, massas, doces, tá? Ultraprocessados em grandes volumes, tudo de uma vez, não tudo misturado, mas muitas vezes em volumes aí que dá um pico de açúcar. E aí, consequentemente, você tem uma hipoglicemia de rebote. E pra controlar isso, pra gente controlar as nossas sensações, as nossas emoções, o nosso instinto em relação ao alimento. Então, é uma sensação, ou aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você está, as suas reações, elas mudam com o supercrescimento. Independente do órgão de choque. Verdade do órgão de choque. Obrigado.